Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, passando de imediato ao item número 1 da pauta, que é o projeto de lei 299 de autoria do Tribunal de Justiça, que reajusta as tabelas de vencimentos dos cargos e das funções dos servidores do quadro de pessoal do Poder Judiciário. Esse projeto recebeu parecer favorável do relator deputado Romanelli e foi concedido vista ao deputado Pastor Praksic e ao deputado Péricles de Mello Consulto, ao deputado pastor, se há algum voto em separado, não há voto em separado, encerramos a discussão, colocamos em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram, aprovado. Deputado Romanelli também exarou parecer favorável no projeto 297 de autoria da Defensoria Pública, que também concede para a revisão geral anual do ano básico de 18, o índice geral de 2,76 nas tabelas de vencimento. Continua em discussão, em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram, está aprovado. A Comissão Executiva da Assembleia concede revisão geral às remunerações, proventos e pensões dos servidores efetivos e comissionados da Assembleia, bem como inativos e pensionistas. O relator Luiz Cláudio Romanelli exarou parecer favorável e eu encerro a discussão, coloco em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, nos contrários que se manifestem. Está aprovado. O item 4 da pauta, de igual maneira, é um projeto do Tribunal de Contas, que recebeu parecer favorável do deputado Luiz Cláudio Romanelli, foi concedido vista e eu encerro a discussão, coloco em votação, os deputados que forem favoráveis ao parecer do relator permaneçam como se encontram, está aprovado. O item número 5, também da Procuradoria-Geral do Estado, do Ministério Público, reajusta, conforme especifica, o vencimento básico dos servidores do Ministério Público. O relator Luiz Cláudio Romanelli exarou parecer favorável e nós colocamos em discussão. Encerramos a discussão. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, nos contrários que se manifestem, está aprovado o parecer do relator. Emendas das Comissões e Plenário. O item número 6 é uma emenda ao Projeto de Lei 296, Projeto de Lei do Poder Executivo, autora da emenda, a deputada Cláudia Pereira, que aprova a construção de empreendimentos hidroelétricos de geração de energia, que especifica o relator e o deputado Pedro Lupion. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, passo a relatar a emenda de autoria da deputada Cláudia Pereira ao Projeto de Lei 269, de 2018, que trata da aprovação à construção de empreendimentos hidroelétricos de geração de energia que especifica. O parecer pela emenda é favorável. Em discussão? Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Projeto de Lei 3.1.2, de autoria do deputado Luiz Cláudio Romanelli, em regime de urgência, foi concedido vista ao deputado Fernando Scanavaca, Felipe Franciscini e Cláudia Pereira. consulto aos Srs. Deputados, se há voto em separado. Portanto, encerramos a discussão, colocamos em votação os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. O item oitavo é o Projeto de Lei 476, de autoria da deputada Maria Vitória, que recebeu parecer contrário do deputado Franciscini e foi concedido vista ao deputado Romanelli, a quem eu concedo a palavra. O item oitavo, este projeto recebeu parecer contrário do deputado Franciscini e vista a vossa excelência que tem a palavra. Sim, senhor presidente, eu fiz um voto separado ao Projeto de Lei 476, de 2016, que é a autora deputada Maria Vitória, que ela propõe instituir um selo estadual de logística reversa para fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores signatários de acordo setorial estadual, e o termo de compromisso de logística reversa de resíduos sólidos no Estado do Paraná. Eu entendo que o projeto, no mérito, é um projeto extremamente relevante e importante, considerando a dinâmica da economia e da sustentabilidade ambiental que é buscada, até pelo ordenamento constitucional e infraconstitucional, e diferente do relator original, que deu um parecer contrário, o nosso parecer, ele está muito bem fundamentado, e nós entendemos que é possível, sim, fazer com que haja a aprovação do presente projeto de lei, na forma de um substitutivo geral em anexo que nós apresentamos, justamente para poder garantir a remoção de dispositivos que, eventualmente, pudessem de alguma forma conflitar com aqueles que são os princípios basilares em relação à independência dos poderes, e aqui para não invadir a competência do poder executivo. Então, na forma do substitutivo geral em anexo, nós apresentamos esse voto de separado, com parecer favorável ao projeto de lei 476, de autoria da deputada Maria Vitória. Continua em discussão? Eu peço o visto, senhor presidente. Está concedido o pedido de vista ao deputado pastor Edson Praksic. O item nono da pauta é o projeto de lei 186, de autoria do deputado Le Prevot, que proíbe o uso de gases inflamáveis para preenchimento de balões destinados ao uso recreativo ou decorativo. Este projeto recebeu parecer favorável do deputado Paulo Litro, com um substitutivo geral, e foi concedido vista ao deputado Péricles de Mello, a quem eu consulto, não tem voto em separado. Continua, portanto, em discussão o item nono da pauta, projeto 186. Os deputados que forem favoráveis, ao parecer favorável do deputado Paulo Litro, permaneçam como se encontram, está aprovado. O item décimo da pauta é o projeto 137, de autoria do deputado professor Lemos, que dispõe sobre o abono de falta ao trabalho de pais e responsáveis por alunos, para a participação de reuniões oficializadas no calendário escolar. Esse projeto recebeu parecer contrário do deputado Gilson de Souza e foi concedido vista ao deputado Péricles de Mello. O item 10. Não tenho voto se pá, Sr. Presidente. Continua em discussão, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Eu voto contrário. Com o voto contrário do deputado Péricles de Mello. Também voto contrário. Voto contrário também do deputado Nereu Moura. Item número décimo primeiro. Projeto de lei 553, de autoria do deputado Anibeli Neto, que recebeu parecer favorável do relator deputado Péricles de Mello, através de um substitutivo geral, e foi concedido vista ao deputado Romanelli. Vai pedir preferência. Sr. Presidente, presente projeto de lei, ele institui uma política estadual de incentivo à erva mate, e o projeto, ele, claro, na forma original dele, ele não há como superar as inconstitucionalidades. Nós preparamos um voto em separado sobre o tema, e tomando cuidado de poder manejar uma emenda substitutiva geral, onde é feita a adequação ao nosso ordenamento jurídico. Então, ao invés de instituir uma política estadual em relação à erva mate, ele dispõe sobre a produção, industrialização e comercialização da erva mate. ou seja, questões que são possíveis de serem trabalhadas pelo legislador ordinário, ou seja, que é o caso em tela. Então, nesse sentido, na forma do substitutivo geral, nós apresentamos um parecer favorável, que, na minha avaliação, deve, merece ser aprovado por essa por essa Assembleia Legislativa, por essa Comissão de Constituição e Justiça. Nosso parecer é um voto separado ao projeto de lei 553, na forma de um substitutivo geral. Sr. Presidente. Com a palavra o deputado Pastor Plexic. Eu só não entendi, porque o parecer do deputado Péricles era favorável. Sim. Aí o deputado Romanelli faz um voto inseparável favorável também? Sim. Na forma de um substitutivo, para poder fazer com que o projeto possa tramitar, porque, se eu retirar o meu voto separado, o meu substitutivo eu vou votar contra, porque é inconstitucional. Da forma com que ele tem aqui, obviamente... Mesmo com o substitutivo geral do deputado Péricles. Nós fizemos o substitutivo geral. Nós elaboramos. Os dois apresentaram o substitutivo geral. Nós teremos que votar os dois. Os dois são pareceres favoráveis e nós teremos que votar o substitutivo geral do deputado Péricles de Mello e também o substitutivo geral do deputado Péricles. Mas qual é a diferença do... É isso que eu ia pedir a informação do deputado Romanelli, o que ele mudou no dele. A informação que eu tive da senhora do deputado Romanelli, eu não vi o que ele apresentou, ele mudou algumas questões no meu substitutivo. Essa, mas eu não tenho exatamente... Não analisei ainda. Senhor presidente, eu peço vista do substitutivo geral do deputado Romanelli. Eu acho que é o melhor caminho, daí nós todos analisamos. Quem deve de vista o deputado Péricles, daí ele pode checar os dois. É, eu estou pedindo vista junto com o deputado Lupion, não tem problema, nós vamos checar o que o deputado Romanelli fez, como é melhor, para dar uma avaliação melhor. A palavra do deputado de Canavaca. Eu queria pedir preferência... Não, primeiro, estamos em votação, hein? Não, mas eu pedi o visto, talvez. Vamos conceder o pedido de vista ao deputado Lupion, dos dois substitutivos, do deputado Romanelli e o Péricles também pede. O deputado Péricles também do... Presidente, gostaria de pedir a preferência ao item número 37, projeto de lei 561 de 2016. Qual é o número 17? 37. Nós vamos dar preferência às damas primeiro, depois nós voltamos ao escanavaca. Eu era... Ah, eu mesmo. Era essa questão. Ah, eu mesmo. Então, Vossa Excelência, por gentileza, deputado Escanavaca, tem a palavra para relatar o projeto de lei da autoria do deputado Chico Brasileiro, Maria Vitória, Tercílio Turini e Evandro Araújo. Na realidade, senhor presidente, o projeto de lei 561 de 2016 do autor do deputado Chico Brasileiro, hoje prefeito de Foz do Iguaçu, a deputada Maria Vitória, Tercílio Turini e Evandro Araújo. É um pedido de reconsideração em função de que o deputado Romanelli tinha feito um parecer contrário, depois o deputado Pérex fez um parecer favorável e foi derrotado o parecer do deputado Pérex, então, os autores do projeto entraram com um pedido de reconsideração, do qual eu também me quero me solidarizar com o deputado Pérex e também o meu parecer favorável. É o projeto que isenta de pagamento de taxas e revalidação de diplomas de graduação, mestrado e doutorado para refugiados no estado do Paraná. Continua a discussão? Perfeitamente, presidente. É um pleito antigo da comissão do Mercosul desta casa. Agradeço ao deputado Escanavaca, ao deputado Pérex, pela solidariedade e sensibilidade que tem essa causa tão importante. Já tem jurisprudência, foi aprovado no estado de São Paulo através de uma iniciativa do deputado estadual Carlos Bezerra Jr. e sancionado pelo governador Geraldo Alckmin em março deste ano esta lei. Então, o estado do Paraná não pode ficar para trás. Inclusive, aqui em minhas mãos tem um ato do Comissariado das Nações Unidas, um ato de congratulação para este deputado e o governador de São Paulo por essa ação tão importante aos migrantes e refugiados que buscam um lar nos nossos estados. Então, o nosso dever aqui no estado do Paraná é fazer o possível para que eles se sintam bem-vindos. Eu conto com o apoio e a solidariedade de vocês, deputados, membros desta Comissão de Constituição e Justiça para que nós possamos aprovar este projeto de lei 561 tão importante para o estado do Paraná. Muito obrigada. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permanecem como se encontram aprovados. nós passamos ao item 12º da pauta. Vossa Excelência, deputado Escanavaca, também é o relator do projeto 595 de autoria do deputado Esquiavinato, que obriga os caminhões limpa-fossa a instalar um dispositivo de geoposicionamento que seja capaz de identificar o local onde é feito o despejo de dejetos. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, Projeto de Lei 595 de 2016, autor deputado Escavinato, obriga os caminhões limpa-fossa a instalar dispositivos de geoposicionamento que seja capaz de identificar o local onde é feito o despejo dos dejetos. Nós sabemos, senhor presidente, que este projeto poderá ser até polêmico, uma vez que é uma competência dos municípios, mas eu acho que cabe a nós na Assembleia, também para aqueles municípios que não têm condições de estarem legislando, que possa estar usando a nossa lei aprovada aqui para que realmente o meio ambiente possa estar mais bem guardado, uma vez que com isso aqui não estará os municípios sabendo onde está sendo feito esse despejo desses dejetos. por isso, o meu parecer é favorável. Peço a vista, presidente. Concedido vista ao deputado Pedro Lupion, deputado Escanavaca vai relatar alguns projetos em seguida, porque vossa excelência presidiu na última vez, por essa razão, houve o acúmulo a vossa excelência. O item 14, retirado a pedido do autor, e o item 15, projeto de lei 644, de autoria do deputado Paulo Litro. Senhor presidente, décimo terceiro do deputado Nereu. Hã? Décimo terceiro. Ah, décimo terceiro. Perdão, é um deputado, exatamente, o projeto de lei 137, de autoria do deputado Nereu Moura, que insere no calendário oficial de eventos do Paraná o dia estadual do narrador de rodeios a ser celebrado em 5 de fevereiro. Vossa excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, do projeto de lei 137, 2016, autor, deputado Nereu Moura, parecer favorável, senhor presidente. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. O item 15, aí sim, é um projeto de autoria do deputado Paulo Litro, que assegura ao usuário de rodovia concedida o direito de atravessar gratuitamente praça de pedágio, no caso que especifica. Vossa excelência tem a palavra. senhor presidente, eu vou pedir um adiamento pra que o autor possa estar detalhando melhor esse projeto, uma vez, a viabilidade que de repente ele é aprovado e não tem como ser posto em prática. Então, peço adiamento. Estadiado a pedido do relator, consulto a deputada Maria Vitória, se estaria em condições de relatar o projeto cujo relator é o deputado Francisco Kini. Infelizmente, o deputado Francisco Kini não me proveu com o seu parecer. Perfeito. Passamos, então, ao item 17º, projeto de lei 163, que é um retorno de dirigência, de autoria do deputado Schiavinato, o redator é o deputado Scanavaca, que denomina Dom Irineu Rockscherer, o trecho da rodovia PR239. Projeto de lei 163, 2018, autor, deputado do estado José Carlos Kini, que é o deputado parecer favorável, senhor presidente. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovados. O item 18, vossa excelência, relata também o projeto 255, de autoria da deputada Cláudia Pereira. Projeto, senhor presidente, senhores deputados, Projeto de lei 255, de 2018, autor, deputada Cláudia Pereira, insere no calendário oficial de eventos do estado do Paraná a festa do carneiro ao vinho, realizada anualmente no terceiro domingo do mês de agosto no município de Piabiru. Parecer favorável, senhor presidente. Em discussão, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovados. Deputado Cobra Repórter relata o item 19, Projeto de lei número 200, de autoria do deputado Alexandre Guimarães. Senhor presidente, eu gostaria também de pedir aqui para relatar já o item 28. Assim, eu já relato os dois. Perfeitamente. O projeto de lei do deputado Alexandre Guimarães institui o dia do cidadão metropolitano. Então, o nosso parecer seria favorável, senhor presidente. Em votação, vossa agência tem a palavra, deputado. O projeto de lei de autoria do deputado Alexandre Guimarães institui o dia estadual do cidadão metropolitano. A justificativa do projeto descreve o conceito de região metropolitana e estabelece uma data comemorativa, sem especificar a motivação para tal, conforme determina o regimento interno. o artigo 161. O autor deverá fundamentar por escrito sempre que um projeto não estiver devidamente redigido, a mesa restituirá. Uma pesquisa nas datas já oficializadas mostra que o dia 10 de dezembro é o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas a escolha não deve ser por tal razão, pois estaria sendo discriminatória uma vez que visa homenagear o empenho e a dedicação de todos os cidadãos defensores dos direitos humanos e colocar um ponto final a todos os tipos de discriminação, promovendo a igualdade entre todos os cidadãos. Então, a expressão, eu tenho aqui uma série mais razoada de anotações, então, eu vou pedir vistas, porque o nobre deputado, autor da matéria, ele não especificou como forma de, como determina o diploma legal desta casa, as razões que o levaram a propor esse dia do cidadão metropolitano, não me coube entender a motivação. Então, eu vou pedir vistas para pedir esclarecimentos ao autor da matéria. está concedido vista ao deputado Nereu Moura. Nós passamos ao item 28, a pedido do relator, deputado Cobra Repórter, projeto de lei 135, de autoria do deputado Hélio Ruxi. Item 28, não é isso, deputado Cobra. Isso, exatamente. Do Hélio Ruxi. Ah, eu tenho 27 também, seu presidente. Eu tenho item 27 também. Do deputado Hélio Ruxi, eu vou pedir baixa dirigência, porque ele está, o projeto, ele é muito vago, porque ele quer instituir a capital das bicicletas, mas, infelizmente, ele não traz aqui no projeto nada que comprove que a cidade que ele quer dizer que é a capital das bicicletas, quantas bicicletas tem. Então, fica muito vago, não é? É difícil a gente relatar um projeto desse. Então, fica difícil, não é? Eu acho que ele teria que contar as bicicletas, então, para que a gente pudesse, não é? Eu passo, eu peço, então, está concedido pedir de adiamento pelo relator. Não, adiamento não, vossa excelência, quer que baixa indiligência? A Secretaria de Esporte e Turismo. E BG também? A quem de direito? Nós passamos ao item 20 da pauta. 27, presidente. Nós já chegamos lá. Item 20 da pauta, projeto de lei 519 de autoria, deputado Tião Medeiros, relator, deputado Paulo Litro. Presidente, em concordância com o autor, eu peço adiamento. Está adiado a pedido do relator. Deputado Pedro Lupião, relato o item 21, de autoria do deputado Rasca Rodrigues. Baixa indiligência para a Secretaria de Meio Ambiente, presidente. Baixada a Secretaria de Meio Ambiente. Fernandes Canavaca, relata o item 22 da pauta, projeto de lei, de autoria do deputado Cláudio Palozzi. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, para a Rede Lei 214 de 2017, autor deputado Cláudio Palozzi, insere no calendário oficial de eventos do Estado do Paraná, a expô Ubiratã e festa do peão Boiadeiro, a ser comemorada anualmente na primeira quinzena de maio. Parecer favorável, senhor presidente. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 23 da pauta, relatora, deputada Cláudia Pereira, que tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, Projeto de Lei de nº 103 de 2017, de autoria da deputada Maria Vitória, visa instituir a rota turística das praias fluviais do Noroeste do Estado do Paraná. Parecer é favorável pela aprovação. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, deputado Tiago Amaral, relata o item 24 do projeto de lei 748, de autoria do deputado Evandro Júnior. Perdão, Evandro Araújo. Adiamento, senhor presidente. Está adiado a pedido do relator. O item 25 da pauta Projeto de Lei 258, de autoria do deputado Nereu Moura, o relator do deputado Pastor Praxin. Senhor presidente, senhores deputados, senhores deputados, senhoras e senhores, Projeto do deputado Nereu Moura insere no calendário oficial de eventos do Estado do Paraná a semana estadual de incentivo à adoção de crianças e adolescentes. O dia escolhido é o dia 25 de maio, que já é o dia nacional de adoção. O nosso parecer é favorável. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanência como se encontre aprovado. O deputado Péricles de Mello relata o item 26º, cujo autor é o deputado Nereu Moura. Projeto de lei número 20. Eu considero o projeto do deputado Nereu importante, mas, para melhor informação, nós precisamos a diligência para saber qual metodologia usada hoje pela Secretaria de Educação. Por isso, adiamos... Será baixada em diligência a Secretaria de Educação. Agora sim, deputado Cobra repórter relata o item 27º da pauta, projeto 122. Vossa excelência tem a palavra. Seu presidente, de autoria coletiva, visa instituir o plano estadual de florestas plantadas em consonância com a lei 11.054, barra 95, que versa sobre a lei florestal do Estado. A matéria em questão é concorrente e também assegurada pelo artigo 24. Por isso, o nosso parecer é favorável. É em discussão? Senhor presidente, eu peço vistas. Concedido o pedido de vista ao deputado Tiago Amaral. O item 29º é o projeto de lei 241 de autoria do deputado Rasca Rodrigues e o relator é o deputado pastor Edson Plaquzic, que tem a palavra. Senhoras e senhores, o projeto denomina o Parque Estadual da Serra da Baitaca de Parque Estadual Edson Struminski Dubois. Bom, para apresentarmos... Debois? Obrigado, presidente. Para apresentarmos um parecer mais adequado, acho oportuno pedir diligência à Secretaria de Estado de Cultura, senhor presidente. será baixada em diligência à Secretaria de Agricultura. Deputado Escanavaca relata o item trigésimo da pauta, projeto 032. Vossa excelência tem a palavra. senhor presidente, senhoras e senhores deputados, projeto de lei 32 de 2018, autor, deputado Stephanie Júnior, deputado delegado Recalcate, acrescenta o inciso quarto do parágrafo primeiro do artigo 102 da lei 15.608 de 16 de agosto de 2017. Parecer contrário, senhor presidente. Em discussão, em votação, o parecer do relator, os deputados que aprovam o parecer do relator, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Pastor Edson Praxick relata o item 31 da pauta, projeto 253, de autoria do deputado Cobra Repórter. Senhor presidente, de forma sucinta, o nosso parecer é favorável, o projeto de lei 253 concede o título de cidadão honorário do Estado do Paraná, o senhor Monsenhor Joseph Bernard Águios. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado. Deputado Pedro Lupion relata o item 32, projeto de lei 227, de autoria do deputado Adhemar Traiano. Senhor presidente, projeto de lei do deputado Traiano obriga o fornecedor a informar o consumidor sobre a presença de insumos de origem suína na composição dos produtos por ele produzidos. Eu peço a baixa indiligência para a Secretaria de Agricultura e também para o Procon Paraná. Será baixada a indiligência à Secretaria de Agricultura e ao Procon. O item 33 da pauta o deputado Romanelli relata o projeto de lei 177, de autoria do deputado Márcio Nunes. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, presente, projeto de lei, primeiro, eu tenho alguma dúvida em relação à constitucionalidade, mas esse tema acho que pode ser analisado em outro momento. Mas é necessário agora, o presidente do projeto é de autoria do deputado Márcio Nunes, projeto de lei 177, de 2018, que dispõe sobre a definição do perímetro do Parque Estadual do Lago Azul com área de 560 hectares localizados no município de Campo Morão. Na verdade, ele quer excluir uma parte da parte que é a hidrelétrica, que tem hoje lá o reservatório da hidrelétrica. Enfim, um tema que envolve máquinas, barragens, dutos. É um tema que nós optamos por pedir um parecer, uma diligência à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, para que eles possam opinar sobre a procedência do Parque, até porque o Parque está vinculado à área do Meio Ambiente. será diligenciado à Secretaria do Meio Ambiente. O projeto de lei número 34 de diversos autores, o relator é o deputado Paulo Lito, que tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, esse projeto chegou hoje pela manhã em meu gabinete e eu gostaria de pedir diligências à Secretaria do Meio Ambiente. será diligenciado também à Secretaria do Meio Ambiente. O item 35, o relator do deputado Fernando Scanavaca. Projeto 319 de autoria do deputado Leprevô. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, projeto 319 de 2018, altera a lei 15.752, de 27 de dezembro de 2007, que concede o título de cidadão benemérito do Estado do Paraná ao senhor Rubem Formighele. O deputado Ney Leprevô, autor do projeto, está mudando de cidadão benemérito para cidadão honorário do Estado do Paraná. Por isso, o parecer é favorável. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam, permanecem como se encontram aprovados. Senhor presidente, só para poder registrar, acho que na hora não puse falar aqui, no item 27, projeto de lei 122 de 2018, eu gostaria também que me fosse concedido vista. Ele já foi concedido vista ao deputado Tiago Amaral, mas eu gostaria também que me fosse Perfeitamente a assessoria então que providencie vista do item 27 ao deputado Romanelli. Projeto, o item 36, autor, deputado Anibeli, o relator, novo relator, deputado Escanavac. É um pedido de reconsideração. Queria de aça, senhor presidente. Estadiado a pedido do relator e o item 38, projeto de lei 181, de autor, deputado Doutor Batista. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, projeto de lei 181, 2018, autor, deputado Doutor Batista, concede o título de utilidade pública ao Centro de Tradições Gaúchas, Rincão Verde, de Maringá. Concede no município de Maringá. Pode ser favorável, senhor presidente. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Senhor presidente, peça a palavra. Com a palavra, o deputado Pastor Praxíde. Senhor presidente, na semana passada, a vossa excelência precisou ausentar-se, inclusive, a presidência do CCJ foi brilhantemente ocupada pelo deputado Fernandes Canavac. Sim. dado momento, houve, penso eu até, fora de prazo, uma fala do deputado Romanelli. Tendo em vista que eu tenho um grande apreço pelo deputado Romanelli, e eu tenho como um dos grandes parlamentares desse poder, defendo que ele foi induzido a um equívoco. E também, para ficar claro, para as pessoas que acompanham o CCJ, porque é amplamente difundido o que acontece aqui, e eu crio que essa sessão, ela tem que ser também elucitatória. O deputado, ele disse assim, eu fui provocado pelo deputado Pastor Edson naquele projeto de lei do deputado Maurício Tadeu de Mello e Silva, e vejo, eu sabia que no Código de Defesa do Consumidor havia um dispositivo correspondente em relação à questão do CNPJ, me permita ler 42A, que foi inserido pela lei 12.039-2009. Aí ele faz a leitura. A observação, e é onde eu defendo que induziram o deputado a um equívoco, o referido artigo trata exclusivamente da cobrança de dívidas, ou seja, não tem relação com as linhas estabelecidas no projeto de lei, não era o que a gente estava defendendo. Porque, de fato, em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, deverão constar o nome, o endereço e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas. Portanto, falávamos de coisas diferentes, apenas para ficar claro essa observação. Sr. Presidente, data a ver, com o devido respeito que eu tenho ao pastor Edson, eu, a leitura que faço desse artigo do CDC, qualquer documento de cobrança de débito, uma comanda de um restaurante é uma cobrança de débito. Então, sim, eu entendo que eles até... Mas não era esse o objeto da discussão? Não, mas é que o objeto da discussão é justamente que todos os documentos, o projeto de lei do deputado Maurício Requião exige, que todos eles tenham, constando na MEI, inclusive, especialmente na MEI, o CNPJ. Eu estou dizendo que o Código... O que nós defendíamos é que não havia no devido assunto a especificação do que deveria consternar a nota. Mas, de qualquer forma, isso é matéria vencida. Apenas eu defendo que falávamos e continuamos falando de coisas completamente diferentes. Perfeitamente. Eu vou, inclusive, reler até por uma questão de zelo, mas eu estou com clareza que no entendimento, desculpe, presidente, do que eu ouvi o deputado Edson falar, inclusive, quando fez o relato. Mas, enfim, seguimos. Senhor presidente. Eu quero encerrar a sessão exatamente um pouquinho mais cedo para que a Comissão de Finanças utilize o nosso espaço aqui e faça a sua sessão. Em que pese nós tenhamos hoje cumprido todos os itens da pauta? Foram os 40 e tantos itens da pauta. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente sessão, marcando o outro para a próxima terça-feira, a hora regimental. Levanta-se a sessão.